E aí galera, beleza com vocês? Gente, meu nome é Douglas Angeline e eu sou aqui do canal Pescar Cruz, né? Hoje o vídeo vai ser de dicas aí, tá bom? Galera, eu vou pescar amanhã, tô criando em cruzalha, então a gente vai bater umas isquinhas artificial, né? E também vai tentar ver se tá saindo curvina, né? Aí o que eu vou mostrar pra vocês? Vou mostrar o jeito que eu faço o chicote, né? Coloco o anzol acima da chumbada, né? E vou mostrar pra vocês aí que é facinho de pôr, na minha opinião fica até mais sensível na hora de você sentir o peixe ali, entendeu? E fica bom, tem um sisteminha aí de engate rápido do anzol que é facinho também, tá bom? Acompanha aí que essa dica aí é super legal, beleza? Vamos lá! Bom, galera, vamos lá então? Ó, aqui eu coloquei ela em cima dessa mesa preta aqui, que é pra facilitar a visualização aí do chicote, tá? É o seguinte, ó, eu vou tirar aqui um metro de linha, tá? Pode ser a linha que você é acostumado aí, eu gosto de usar essa 0,37 aqui Tirei um metro, beleza? Aí o que você vai fazer? Com um lado, você vai pôr a chumbada, beleza? E você vai amarrar a chumbada, a chumbada eu dou um nó cego aqui Dá um nó aí, aquele nó de anzol, pode ser, ou um nó cego mesmo, certo? Beleza, prendeu de um lado Do outro lado, você vai pôr o girador, tá? E aí depois você prende na linha que vem do molinete ou da carretilha Aqui Faço o nó que eu sou acostumado a fazer Beleza, vamos cortar esse excesso aqui Certo? Então, um lado do chicote ficou o girador E na outra ponta, a chumbada Bom, galera, daí o que você vai fazer? Você vai fazer? Você vai coxar A linha onde você quer que faz a perninha Aqui, ó Vai coxando ela aqui, ó Aí beleza, aí o que você vai fazer? Você vai dar um nó cego Na perninha aqui, no final da perninha Onde você, onde você puxou, né? Olha lá Beleza Deu um nó cego Aí, o que você vai fazer? Pra travar o nó Você vai ter que pegar a perninha E dar um nó cego em cima da linha que vem da chumbada Aqui Puxa Aí você vai passar a laçada Pra trás do primeiro nó que você deu Tá vendo? Assim, ó Vai ficar assim, ó Tá vendo? Aí você estica ela assim, ó Aí Beleza Aí o que você vai fazer? Você vai pegar Você vai dar um nó cego agora Na linha que vem do girador Aqui Passa também Aí leva a laçada pra trás do primeiro aqui Certo? Ó Aí você puxa Puxa pra ele encostar no outro nó Aqui, ó Aí Aí vai ficar assim Então ficou o girador Né? Numa ponta A perninha A perninha no meio E na outra ponta A chumbada Beleza? Aí você me pergunta Ah, mas ele esqueceu de De pôr o anzol Não esqueci não, galera Eu gosto de usar esse jeito aqui Porque é o seguinte Se eu não quiser esse anzol aqui Que nem não é esse anzol aqui Eu vou pegar um outro aqui Que é pra pescar com o lambari Isso aqui, ó É fácil Esse aqui eu chamo de engate rápido Então o que que você faz Você pega essa argolinha aqui, ó Tá vendo? Você vai passar ela no olhar do anzol Aqui, ó Aí Você vai passar no olhar do anzol Aí Essa Argola aqui Você vai passar Aqui no anzol Tá vendo? Passa por trás E sobe ele Ó lá Tá pronto Se você quiser tirar Trocar o anzol É só você voltar Entendeu? Mas, ó Tá pronto Ele ficou Desse jeitinho Legal, né? Então ficou Chumbado embaixo O anzol no meio Né? Com o chicotinho ali E o girador Que é pra você prender na Na linha que vem da carretilha do molinete Beleza, galera? Bom, galera Espero que vocês tenham gostado dessa dica aí Tá bom? Desde já agradeço a você aí Que assistiu o vídeo até o final Convido você a se inscrever E ver no canal Tá bom? Pra estar sempre motivando A gente estar gravando mais vídeos aí Tá bom, galera? Deixe seu comentário aqui Se você gostou dessa dica Se você conhece algum outro tipo Beleza? Um forte abraço a todos vocês Espero ter ajudado E até o próximo vídeo, galera Valeu! Valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri